Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jazel Caliço, seu terapeuta e professor de skate online. Como isso aqui é muito mais que um canal de skate, eu tenho a liberdade de apresentar algumas ideias utilizando música, poesia, um monte de coisas. O que fluir na cabeça, o que fluir na mente, a gente vai fazendo. A gente não pode se limitar, cara. A sua mente é um universo a ser explorado. E eu vou começar com a ideia e o pensamento de um grande pensador que já se foi. Só que essa ideia eu vou passar pra vocês musicalmente. E o que você entende desse pensamento musical? E se você sabe quem é? Qual é a música? Gente é tão louca e no entanto tem sempre razão Quando consegue um dedo já não serve mais, quer a mão E o problema é tão fácil de perceber É que gente Gente nasceu pra querer Em casa, na rua, na praia, na escola ou no bar Gente fingindo e escondendo o seu medo de amar Então pessoal, Promo 70k Quero agradecer, muito obrigado A todos vocês que se inscreveram Que acompanham o trabalho Que se identificam, que se emocionam Que se expressam, que comentam Que se inspiram Pra continuar vivendo a vida Sobre quatro rodas De uma maneira mais light, mais divertida Mais tranquila Pra você participar dessa promo Não vale colocar o link aqui de nada ligado com o skate Você vai colocar o link aqui De um produto que tem a ver com outro esporte Mas que você também tenha interesse Igual no meu caso, por exemplo Eu gosto de slackline Eu gosto de parkour Eu gosto de escalada Cara, a Canoe vende moto Vende bicicleta Bicicleta elétrica Academia de musculação Vende, cara, um monte de coisas De escalada, de rapel Então, por exemplo Eu colocaria aqui um link Sei lá, de uma barraca De uma corda de slackline Então, faça isso Visite o link aqui da Canoe Vá lá num produto que você se identifica Que não seja de skate Deixe aqui o link desse produto E deixe também, junto com esse link O nome da peça de skate Que você gostaria de ganhar Em breve, eu colocarei no Facebook Na fanpage Que tem o link aqui também Ou no próximo vídeo Qual será o último passo Pra que você participe dessa promo 70K Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau